Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo de Lima City Bial, Rodolima Caminhões, ui, ui, ui Mais um vídeo nosso aí, tamo indo lá pra Fazenda Rio Grande novamente, cê é doido tio Tô engarupado aqui com meu sobrinho aqui Busquei ele esse jeito, agora tô levando de volta lá Tô engarupado, tem que tomar mais cuidado, né velho, foda Olha a pressa do outro filho, pra que isso? Cianinha tá nervoso ali, hein Comprei sim, uma CB Repsol, toda estilizada, pode crer que ativa mal Sae sabe? E aí 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 Segura aí que aqui a gente vai dar uma esticadinha, segura aí que a gente vai dar uma esticadinha aqui na saída A gente vai dar uma esticadinha aqui na saída Nossa velha, eu vou dar puta franço nao ali A gente vai dar uma esticadinha aqui na saída Pra não falar muito não é uma agulizadinha, tá foda aí no trânsito a gente não fala muito, beleza? A gente tá numa rua normal a gente até fala Mas a gente tá assim na estrada, recebendo bastante atenção porque domingão só tem bêbado na estrada Não vai dizer que não, tem muito neguinho bêbado aí Bebe e sai dirigir Ô filho da puta Ô filho da puta Tchau Tchau Tchau